Olá, Nadia Lopes, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o seu programa nesta terça-feira, terça-feira quente aqui na região noroeste do estado. Pois é, essa situação aconteceu na madrugada desta terça-feira. Esta arma de fogo que você vai vendo aí, na verdade, esse simulacro de arma de fogo, não dá nem para perceber, né, Nadia? A diferença é difícil, a olho nu, você perceber que isso aí seria um simulacro. Esse simulacro foi apreendido pela guarda municipal enquanto os guardas realizavam um patrulhamento pelos três conjuntos aqui na cidade. Quando eles estavam realizando esse patrulhamento próximo à Unidade Básica de Saúde, se depararam com um indivíduo que estava caído na calçada. Aparentemente, ele estava passando mal, mas na verdade, o que foi dito pelos guardas municipais é que quando ele visualizou a viatura, ele começou a simular ali um ataque epilético. Os policiais desceram, foram até ele e ao lado dele encontraram esse simulacro de arma de fogo. Aos guardas municipais, ele não soube dizer o que ele estava fazendo com esse simulacro de arma de fogo, né? E, por lei, esses simulacros, eles têm que ser identificados com a pontinha laranja ou avermelhada, que é para diferenciar o armamento letal do não armamento letal. Então, ele não tinha essa identificação aí. Os guardas realizaram uma consulta e, no nome dele, havia diversas passagens por crimes relacionados como furtos e roubos aqui na cidade de Paranavaí. Ele foi encaminhado aqui para a sede da 8ª Subdivisão Policial e agora deve esclarecer ao delegado Mânica, chefe da 8ª Subdivisão Policial, o que ele estava fazendo com esse armamento. Coisa boa não era. Ele não soube explicar para os guardas municipais o que ele fazia no momento ali. Ele tentou lubridiar a equipe, tentou fazer ali como se estivesse passando mal e foi por isso mesmo que chamou a atenção da equipe, a equipe parou no local para verificar essa situação e conseguiu encontrar, então, esse simulacro de arma de fogo com ele ali. Complicada a situação, como eu disse, agora ele vai ter que esclarecer tudo isso aí para o delegado de plantão aqui na sede da delegacia da cidade de Paranavaí. Nádia, eu volto com você ao estúdio.